Vem o do Neymar, vamos ver desses cusão aqui primeiro, Tronco. Preste atenção, aqui tem fotos de pessoas que você não gostar e fotos que não vão gostar. Então você tem que ter a sorte dele tirar as ruins e vice-versa, e ele tem que ter a sorte de você tirar as ruins. Aí você vai tirar a foto da pessoa, já vem a foto, vai ver a pergunta. Para ou ímpar, para ver quem começa. Para ou ímpar? Sete é ímpar. Quem ganhou? Eu. Que você, cara, vem no bar aí, vá, por favor. Sala ladrão, doente. Tá, vai. Quatro. Não, tem que girar. Ai, ai, ai. Caralho, ser, ó, tá todo tilter nessa roupa, hein, tropa. Lacoste com Georgia, com calça preta cinza. Olha só um segredo que ele tá, ele já tá gente reclamando. Ô, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala, que merda é essa? Sete ou doze? Sete. O Rosinha. É o doze, cara. Não, quero o sete ou o Rosinha. Sete. Tchararã, o Edzão. Cadê Maria? Dá uma pergunta. Toma essa pergunta aqui. Ele é mão de vaga? Sim. Conte uma fofoca ou segredo dessa pessoa. Do Edzão? É, mas verdade, não vai mentir. O Edzão, uma época que ele era apaixonado na Tatisaki. É? Ele não conseguiu pegar. Nada quando ele era solteiro, né? Manda mensagem, tudo. Manda mensagem, comenta, comenta, comenta. É verdade. É, pô, verdade. É, pô. Pronto. É, eu já soltei logo. Vai, sua vez. Caralho. Pichula. Oi. Se a Tatisaki é a Mirella, manda essa mensagem pra você. Qual das outras? Você pode escolher uma só, dói. Mirella. Mirella? Mirella. Tem cara que acabar comigo. Não, não. Um. Zero um, claro. O que que a gente chama pra ser? Rodrigo é o gato. Ixi, Maria. Tem uma treta da porra. Tem mesmo? Mentira. Tem mesmo? Tem nada. Tem nada. Tem nada. Tem uma treta da porra. Qual foi a última fofoca que você viu sobre essa pessoa? Fofoca. Eu não tenho fofoca do gato, não. Claro que tem. Você tem fofoca do gato? Não tem tudo o que. Ele faz, ele solta. Ele solta, ele fala. Então, mas isso é uma fofoca. Uma fofoca? Eu não sei, não. É difícil. Fofoca, ele investiu milhões em NFT. É NFT aquele negócio lá do símbolo? Isso. Milhões. Pô, é isso. Parece que eu não ia falar de milhões como se fosse, tipo assim, maçã. É, nada. Vai. Que? Para, pô. Ô, Matheus. Para, Matheus. Te acompanha desde... De dois mil e... Antes de você gravar comigo que você já via meu vídeo? Já. Eu e minha mulher assisti direto, pô. Ih, pegou meu mulher. Pô, de boa. Ai! Mas ele tá, ele tá roubando. Ele tá segurando ali, ó. Tio Elf. Tio Elf. Tio Elf. Tio Elf. Ah, Bach. Me deu uma pergunta. E minha question? Deixa eu ver. Mande um recado para essa pessoa. É, mano. Mandar um recado? Xinga ele logo. Ah, mano. Mano, não tem recado pra mandar pra ele, não. Manda sim. Ah, mandar o quê? Vou mandar o quê pro Bach, mano? Sabe, entendeu? Olha esse f*** aí. Você não é amigo dele? É, porra. Não é colega, mas não tem. O Bach é do seu time? Não tem, não, o que mandar, não. É mesmo. Fala, mandar o quê? Se aparecesse o Tio Sun ali e o... Hã? Se aparecesse o Tio Sun, manda um recado pro Tio Sun. Eu gosto dele. Falar, não tem o que falar, Togo. Existe se eu mandar um recado, porra. Não tem mais assim! Pergunta. Assim como? Não sei. Quatorze ou treze. Mateus, louquinho. Como é que foi o Mateus? Eu não sei quem tá dentro. A Babi, adoro ela. Dá uma pergunta. Aqui. Mudaria ou esqueceria de algo que viveu com ela? Conte algum momento que vocês viverão junto. A gente teve uma ação no Burger King no início da carreira. Foi assim, uma das minhas primeiras ações num lugar importante. Não mudaria ela não, esqueceria também não. Top. Foi da hora. Conhecer. Top. Topzeira. Vamos. Vamos pegar uma boa agora. Quatorze. Quatorze. Eu quero aí, ó. Pronto. Pega. Toma aqui a pergunta aqui, ó. Quatorzeira. Quem é essa desgraça aí? Natividade. Você queria que fosse quem, hein? Ô, mas pode ir para a tropa. O Utsu, mano, sempre custa ele para São Paulo e ele vai para vários bagulhos, mano. Pelo menos essa vez foi assim, mano. Olha, ele foi em podcast, ele foi aí. Ele foi em vários bagulhos, não. Eu tava vendo que ele foi em um evento da Nimo na Rá. O que já ouviu dessa pessoa por aí? Hum, já ouvi que tem uma jeba enorme. Ah, e tudo pra ser jeba, né? Depois eu sou... Aí, ó. 10 ou 4? 10. 10. Você ouviu que número que ele falou? 10. 10. 10. VN-zim. Nossa, eu adoro os três. Alex Styn Joseph hierro. Já viu? Já viu mesmo, irmão. Descreve essa pessoa em três palavras. Cara, não é o Utsu que tem treta com os irmãos, tropa? Cara, quer dizer, que adulto só falar desse, mano. Não lembro se é o Utsu, eu sei que alguém teve treta com eles, mano. Não sei. Eu só duro. Eu não tenho convivência com os caras. Uau, mas descreve ele, ó. Alto, jogador, sei lá. barbiche eu acho lindo gente boa mas hoje vai oito mas não tem jeito homem o alok agora passaria 24 horas com ele acha que dariam bem sair a país e não usar esse nariz dele para nada aí ela passar de boa dá pra passar de boa como se não vai fazer um narizão da que o nobru ele transa muito com o nariz né você sabe disso ou não o alok também então o alok eu acho que ele usa bastante gente pelo amor de deus eu tô só sobrevivendo nesse vídeo não vou fazer nada a ver com isso ele vai ele vai falar com a sequência que ele fala eu conto na live 9 do grupo faz o que que ele falou quem tirou a transa com o nariz tá preparado lá o irmão beijezinho beijezinho ai puxa a pergunta eu pensei que era a mesma pessoa né não outra mas a fera entende nada né os caras do free fire assim falando seus bagulho e fala caralho mano deve ser um bando de bobão virgens mal sabe ele que os caras zoa de tudo os caras do free fire zoa de tudo fez o ser de tudo fala de tudo filho e fala nossa chamei esse bando de tonta aqui ai 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 achei que ia ser o rio SP falar das revoadas dele mas não só esses nerds falando de live a mal ele sabe que os nerds tá montadão fi então porquê que tá falando que as pessoas conhecem não mas não mas esse com oi é 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 conhece a gente conhece isso tudo o que você tá roubando não dois eu falei que eu não convivo não que eu não conheço tchararararã nobro nobro apelo da mal na ligação da velha nobra moleque dois nariz eu quase não come na foda aqui já se envolveu em polêmica com essa pessoa não fala a verdade envolvi nada fala a verdade envolvendo e queimos se esse doido é moço se envolver em polêmica com esse cara aqui se alguém falar olha só se você envolver em polêmica com ele começa a chorar e te f*** já era toma ali um foguinho de satanás é mentira isso é ó porquê e você em casa o que? ele ali só chora ali só chora ali não tem como não seis ou quatro ou cinco o meu bro vai chorar pros fãs tropa tamoel levou ave maria pego tcharararã prefere essa pessoa na vida pessoal ou profissional valval do bolo mandou dois reais olhe o bolo apenas por dez reais olhe o bolo bolinho feito na hora se for arrumado que que ele falou do level up? profissional prefere essa pessoa na vida pessoal ou profissional profissional é tipo assim dog se eu não quero ter nada que essa pessoa na minha vida pessoal trabalho só quero ele no meu trabalho e já era é caralho falou que não quer o level up com uma amiga e entrou a papapu reto mano profissional é é é se eu fosse responder eu falava que era na vida pessoal é não tu já conversou com ele pra saber do pessoal não... mas profissional como que eu vou falar do pessoal é pai o cinco seu treta tava quietinho num treta de qualquer tipo ué é pra cair pra mim é Carol Você e essa pessoa já se desentenderam? Por qual motivo? Sente o motivo e conte tudo o que rolou. Então, qual o motivo? Uma coisa que você já viveu com ela. Não, não é? Oxe, nunca saiu pra jantar com ela, viajar com ele, casais, nada. Não viajou, não, né? Não, viajou, não. Lá na casa, nunca fez um sanduíche pra cena? Nada. Esquentou um leite? Nada. Não, não trocou ideia. Mas eu tô de maldade. Lá naquela casa, aquela pequenininha. Aí lá, só. Trocava ideia, fazia uma janta. Vai, Serol. Dá um trem. Foda-se. Caralho, imagina o que você fala. Imagina se você falar alguma coisa, você não vai ficar puto com ele. Não, não, não. Camila. Isso tá muito difícil. Imagina se você vai ter. Teve um dia lá que ele saiu, ele não ficou conversando. Mas ela é gente boa, é gente fria. Camila. Serol desse tamanho já que ela tá ústima na murrada, tropa. Olha o tamanho de Serol, fi. Ô, tropa, eu não tenho até teto, Serol e ústima. O que vocês acham que ganha, tropa? Serol, Serol não é fraco, não, pitula. Olha lá o bracinho dele, fi. É, fi. Mas um soquinho do ústima deve desmaiar. Um soquinho do ústima deve doer, né, dói? Deve, viu? Se pegar no oi, cega. O cara vai puxar ele. O ústima deve ser forte mesmo, viado. Ele não tirou. Quando foi a última vez que você falou com ela, o que vocês falaram? O que vocês falaram? Eu, a última vez que eu falei com ela, foi hoje. Você viu ela hoje ainda? Não vi ela hoje. Não vi. Eu te ouvir, foi oi. E aí, beleza? A gente não tem medo, não, pô. Tem troçamento, não. Não tem trocação. Aqui, eu vou falar, é as duas juntas e nós dois juntos. E acabou. O que ela fica conversando, será? Quem é que sabe? Fica lá. Deve estar falando mal da gente, a gente vai falar, isso é um lixão, né? É, arrumando... É igual hoje, deve estar p***, porque nós não trouxemos ela. Ah, não, eu liguei pra ela, sacanagem, eu queria. Quatro. Ainda é o onze. Eles foram pra lá. Da Cruz. Puxa, Da Cruz tá com o quê? Tinha uma fofoca. Tá doente ele? É antiga essa foda aqui. Fofoca. Que isso, filho? Que isso, cara. Mano. Eu gosto da Aline. Dois. O último. Não. Mano. Serol e o Hudson. Oxi! Caralho, bom o Hudson! Tá muito combinado, tá muito combinado. Eles estavam se beijando. Parece que tá trocando os bichos dentro. Negócio com o Hudson. Estavam se beijando. E aí? Me dá aí uma pergunta. O que eu tinha pegado? Ô, Dali, essa é mó estranha de passar o meu direitinho, bitula. Eu e você pessoalmente, você tem que falar bem de mim, eu tenho que falar bem de você, Dali. O que você vai falar de mim, bitula? Dali, fala a verdade, Dali. Tipo assim, sem vacilação, Dali. O que você vai falar? Eu falaria coisas boas de você. Eu não vou falar primeiro. Não, Dali. O que você falaria de mim? Não, Dali, você vai falar primeiro. Eu falo depois, Dali. Ah, viado. Depende, viado. Fala, Dali. É difícil isso, né? Eu falo aqui. Mentira, é difícil pra caralho, Dali. Ah, o Yuri é maneiro e é gente boa, é uma pessoa legal, é uma pessoa extrovertida. Fala que me dá vários jogos, mas nunca não me dá nada. Falou que ia me fortalecer com a Ibica, mas não me fortaleceu nada. Não, Dali, você não tá falando... Não, Dali, Dali, você não tá falando bem isso daí, Dali. Você não tá falando nada bem, Dali. Você tá querendo... Não, eu falo com você, mano. Dali, fala da minha pessoa, Dali. Ele é lindo, ele é bonzinho. Não, Dali, ele tá forçado, Dali. Mas ele não tem o que falar. Fala de mim, Dali. Dali, Dali, vamos pê-lhe, fala aí. Fala de mim, fala de mim. O que você acha mais bonito nele, fisicamente? Aí você solta o vídeo, né, corno. Caralho, o que eu vou falar que eu acho mais bonito, viado? Ah, Dali, alguma coisa, Dali. Seus dentes amarelinhos são uma gracinha. Ah, Dali, namora mais dentes não, né, Dali? Não, não, eu gosto, eu gosto. Só isso, Dali? Só? Você quer mais o quê? Ah, Dali. As pernas. Que perna, rapaziada? Calma, vocês estão marolando. Ah, Dali, eu acho que você tem uma barriga fofinha e sua testa é grande, Dali. Isso já é... É um elogio, Dali. O quê? Eu não ouvi. Eu gosto de testa tudo, Dali. Você tem uma testa gigante e sua barriga é fofinha, Dali. Você nunca nem viu minha barriga? Já sim, Dali. Você não lembra quando você ligou a webcam, Dali, Dali? Que você dançou em lá, Dali. Com sua barriga, né? Dali, essa barbinha também, Dali. Manchinha até o peito. Dali, gosta mesmo do seu bigodinho, ele só nasce de um lado, Dali. De verdade, um barco de manhola, que vai chegar em algum lugar. Pô, você aqui não se vai com isso, não. Não, pô. Fisicamente, eu tô olhando pra ele aqui. Fisicamente, eu não... Vou ter que falar alguma coisa, véi. Fala da... Mas nunca vi a... Engraçado. Mas ele falou da... Ah, pra pô, é a sua tatuação? O que, velho? É o moleque falou da tatuação, lembra? Não, por que você já bateu? Nós estamos fazendo pra falar, Serol, você tem o nariz bonito, tem o olho bonito. Mas é porque realmente... É o olho, hein, quase. Mas, pô, você fala... O alô, que é bonito, é bonito, tá ligado? Mas eu falo da... Mas o quê? Se você tivesse que pegar uma coisa dele e colocar em você, o quê? Não, não vai. Eu botaria o bíceps do homem. O bíceps. Aqui. Boa, viu, o braço. Ah, o braço, ele se livrou. E você, hein? Não passa o que falar o quê? Pega o braço também, não. Não, o braço não. Doutor, gostando de umas quatro minas, o que eu faço? Vi nocautes com golpes giratorios, por favor, dente de cus-cus. Tô gostando de quatro minas. Porra, Doutor. O que eu faço? Quatro minas. Vê nocautes giratórios. O cara manda três perguntas dentro do torneio de sua filha. Caralho, Doutor. Viu a nova ainda, deixa de cus-cus. Ô, Doutor, foque em uma, tá ligado, mano? Você não vai ter as quatro do seu lado, mano. Não, atire em todas. A primeira que dê certo, você não está... Não, mano, não, mano. Você vai na que mais mexer com o seu coração, mano. Se você achar que é ela, mano, você vai 70 a sua vida com ela, mano. Agora, se não for ela... Não, se não for ela, vai ter mais três, mano. Aí você vai 70, mano. Uma vai ser acerta, mano. Ele falou que meu pé é feio, eu peguei o pé dele. O que ele falou, o vídeo para a neve? Nocautes giratórios? Eu vou com o pé feio, é boa. Meu pé é bom, meu pé é bom. É, mais ou menos, né? Não, bem melhor o meu pé. O dedo do cara, o mano... É, tu pezinha bonito, meiúdo. O dedão dá pra... Eu já vi no outro vídeo, lembra? Que a gente ficou brincando? Você viu lá, né? Que a gente fez assim. E você ficou reparando, foi? Não, a gente brincou com o pé do outro, fez assim. Aí você ficou reparando. Foi vergonha, cara.